Item de número 5, processo 48.500.0053.63.2016.01. Trata-se do resultado da audiência pública número 4 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a atualização dos submódulos 4.4 e 4.4a dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, e definição do tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico de que trata o despacho 498.2017. O relator foi o diretor José Jurosa Júnior e o relator do voto vista é o diretor André Peptoni da Nóbrega. Trata-se do exame dos resultados da audiência pública número 4 de 2017, instaurada para obter subsídios para atualizar o submódulo 4.4 do PRORET e definiu o tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico de que trata o despacho 498.2017. Então, na 23ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 27 de junho, enunciou-se o exame do feito, ocasião em que o diretor relator, doutor Jurosa, proferiu o voto no qual recomendou homologar a atualização do submódulo 4.4, 4.4 A, demais componentes financeiros do PRORET, conforme sugerido pela nota técnica 147 da SGT, de 22 de maio, emitida pela Superintendência de Gestão Tarifária. E, após o voto do diretor relator, começou a fase de debates entre os diretores, seguindo-se o rito preceituado no artigo 22 da norma de organização número 18, aprovada pela Resolução Normativa 468, de 2011. Por considerar que a previsão para cobrir risco hidrológico caracteriza mera antecipação de dispêndio com a compra de energia elétrica que, no próximo processo tarifário, serão normalmente capturados pela conta CVA, destacou-se que a norma não estabelece a obrigatoriedade de que a previsão para cobertura de risco hidrológico seja necessária e impositivamente incluída nos processos tarifários. No debate entre os diretores, foi ponderada a importância do adequado sinal de preços e da uniformidade entre os processos tarifários das diversas distribuidoras. Foi ainda destacado que a norma não anulava a regra de neutralidade da parcela A, prevista nos contratos de concessão de serviço público de distribuição. E, diante da relevância do debate, dos argumentos apresentados pelos demais diretores, essa relatoria pediu vista dos autos para melhor examinar a matéria. Após analisar a proposta, por considerar que a alteração não visa, nem poderia revogar, nem mesmo alterar a regra de neutralidade dos itens da parcela A, prevista no contrato de concessão, mas apenas antecipar a cobertura de dispêndios, que, no processo tarifário subsequente, serão normalmente capturados e ajustados pelo mecanismo da CVA. Julga-se que a previsão para cobertura do risco hidrológico deve ser regulamente calculada e incluída nos processos tarifários pela SGT, salvo se houver manifestação da distribuidora, no sentido de que a antecipação de tal cobertura tarifária não é conveniente. A proposição se justifica pelo fato de que, mesmo presente que a cobertura do risco hidrológico é direito das distribuidoras e é relevante o adequado sinal de preço, se entende que não cabe a ANEL se antecipar sempre necessariamente e acabar substituindo a distribuidora na própria gestão da concessão e que o sinal de preço é fornecido adequatamente pelo mecanismo da bandeira. Observa-se, todavia, que, caso a concessionária se manifeste nesse sentido, a apuração e a definição dos repassos da conta centralizada de recursos da bandeira tarifária não deve ser afetada pela decisão da distribuidora para não prejudicar a conta bandeira e não afetar os demais consumidores do país. Recomenda-se, pois, tal como realizado nos autos do processo que tratou da 4ª revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Maranhão-Semar, que, caso a concessionária opte por não antecipar a cobertura tarifária do risco hidrológico, a apuração e a definição dos repassos da conta bandeira utilizem, de toda forma, a cobertura do risco hidrológico no valor calculado e previsto, originalmente, pela SGT, para que os efeitos financeiros durante o ano tarifário sejam suportados exclusivamente pela concessionária que fez a opção. Então, para tanto, recomenda-se a inclusão dos seguintes textos no sub-item 5.11.3 da metodologia de cálculo sub-módulo 4.4.4a, demais componentes financeiros do PRO-RED. Então, é caso o agente de distribuição dispense a previsão da cobertura dos riscos hidrológicos, o financeiro não será incluso no processo tarifário, sem prejuízo que as diferenças entre a cobertura tarifária e a despesa efetivamente incurrida sejam apuradas na CVA no processo tarifário subsequente e que, na hipótese do sub-item anterior, os repasses da conta centralizadora dos recursos da bandeira serão calculados utilizando a previsão para a cobertura do risco hidrológico calculada na forma definida neste sub-módulo. E, após debates internos, argumentou-se que a SGT poderia apresentar outra forma, outra maneira, para neutralizar os efeitos prejudiciais à conta bandeira e que não o acima proposto. Então, assim, para atender o princípio da eventualidade, determina-se que a SGT apresente em até 30 dias, caso exista, proposta alternativa sugerida no parágrafo anterior e tendo oportunidade de realizar o amplo debate interno e até com a sociedade. Então, desse modo, vota-se também pela emissão de resolução normativa como uma minuta anexa, a fim de alterar os sub-modos 4.4 e 4.4a do procedimento de regulação tarifária, com a previsão de que as distribuidoras podem manifestar desinteresse por antecipar a cobertura relativa ao risco hidrológico, ao encaminhamento. Em discussão? Aqui, só queria verificar. Você está encaminhando com aqueles dois, alteração colocando aqueles dois textos, mas também pedindo que a SGT se manifeste, caso tenha uma outra proposta, é isso? O senhor está entendendo? Veja, essa era a proposição inicial. Depois dos debates internos que a gente promoveu, pode haver uma outra maneira de fazer essa blindagem da conta bandeira, que não seja o disposto no item, está aqui no parágrafo 11, o 70. Então, nesse sentido, a gente pede para que a SGT avalie se é isso mesmo, se pode ter um aprimoramento, para que se tome a decisão final. Então, nós não vamos fechar a proposta sua, então, é não fechar nem audiência pública, não é isso? É, tem que haver essa discussão. É, talvez, doutor André, precisa ficar mais claro. Eu vou dizer o que eu entendi, ver se é isso ou se cabe alguma modificação no entendimento. O que eu entendi pelo relato é que você estaria propondo, pelo dispositivo que você encaminha, aprovar o PRO-RETE, introduzindo os dois dispositivos que você sugeriu. E, simultaneamente, encaminhar para a área, para caso ela tenha um entendimento que possa ser melhor do que esse, ela encaminhar uma proposta para, eventualmente, alterar isso. Isso é um pouco diferente, porque, se eu entendi corretamente, esse era o encaminhamento. Porque outra alternativa de encaminhamento poderia existir, e é, eventualmente, na verdade, outras duas, eventualmente alterar da forma como foi originalmente relatado pelo relator, e fazer a encomenda, aí talvez mais abrangente, de que a área propusesse, num prazo X, diz lá, uma proposta de regulamentar um possível pedido de diferimento, de efeito da parcelar, enfim, o que é evento, não necessariamente só o risco hidrológico, de uma maneira mais ampla, ou a terceira, que o diretor jurosa comentou, que poderia ser essa, de não fechar a audiência pública, e inserir esse estudo, essa avaliação, no âmbito ainda dessa audiência que está aí. O que eu acho que seria até... Entendi, só para compreender. Na sua compreensão, Romero, então, a nossa pretensão seria, da forma como você enunciou, seria a terceira possibilidade. Não, não, eu estou... Primeiro, eu quis verificar se eu entendi o que originalmente você está propondo o encaminhamento. Entendi correto. É, a terceira, da forma como você enunciou, seria a terceira, o terceiro encaminhamento. Ah, o seu seria a terceira. É, a gente discutia a forma da blindagem da conta bandeira. Então, o primeiro encaminhamento é que não necessariamente é obrigatório. Tem que haver o espaço, caso a distribuidora entenda, não necessariamente repasse obrigatório. Fazendo isso, a gente não pode afetar a conta bandeira. Então, a gente encaminhou uma proposta de não afetar a conta bandeira, mas, diante das discussões internas que tivemos, até diante da manifestação do diretor Tiago, no qual eu concordo, pode ser essa não a melhor forma de blindar a conta bandeira. Então, submeter a área para fazer a avaliação, até a gente promover uma discussão. Se eu puder sugerir alguma coisa, eu acho que a gente poderia tentar melhorar um pouquinho o dispositivo para ficar claro que a gente está reabrindo uma segunda fase de audiência pública. Porque eu acho que o princípio da eventualidade não se encerra lá na SGT. Eu acho que é uma matéria que afeta terceiros e que, por força de lei, teria que ser submetida na audiência pública e não foi discutida na primeira etapa. Como a audiência pública já previu que precariamente já valia esses efeitos, então, vejo que não tem muito prejuízo a gente manter aberto, porque está valendo os efeitos. E, como o diretor André já criou um precedente que permite o uso disso, no caso da SEMAR, com a regra atual, também não há necessidade de se prever que a regra, como ele propõe, gere efeitos imediatos, porque a gente já tem essa liberdade, visto que o próprio regulamento é precário. Então, acho que a gente não precisa fechar a audiência pública. Eu poderia abrir. Em relação ao como se encaminhar, eu acho que não é muito a SGT ver se tem outro. Eu acho que a SGT deveria fazer uma análise de impacto regulatório dessa proposta, com ela sendo uma proposta obrigatória da análise. Então, entra essa, e a SGT vai fazer uma proposta, se ela achar alguma outra, análise de impacto regulatório, por isso supõe colocar as propostas adicionais. O meu único receio é que talvez 30 dias seja muito pouco para fazer um AIR decente. E aí a gente abriria a audiência pública por mais 45 dias para poder fechar o assunto. Eu não vejo nenhum prejuízo em manter ela aberta por conta dessas duas coisas que eu falei. Ela vale, precariamente, e precariamente a gente também pode aplicar a sugestão já dada pelo diretor André, que foi o caso da última reunião. Então, é só uma questão de fazer essa transição agora, talvez um pouco mais de prazo, André, do que 30 dias. Veja, Tiago, duas coisas. O assunto é tão pontual que eu acho que 30 dias abarca bem, sim, a necessidade do cálculo. É tão pontual, não tem necessidade de prazo maior. E depois, também, só uma reflexão, o precedente não foi criado pelo diretor André, o precedente foi criado pelo colegiado, tendo em vista que a decisão não foi monocrática. Não, claro, desculpam. Foi relatado, não é? Você criou, a gente aderiu. Muito bem. Não, mas aqui, deixa, então, eu estava pensando em uma alternativa, digamos assim, mais abrangente da encomenda. Eu estava pensando que, veja bem, não é incomum, o precedente lá de não colocar o risco hidrológico, de fato, foi tratado lá no processo da SEMAR. mas, assim, a prática de, eventualmente, diferir algum efeito, especialmente da parcela A, não é incomum, mas ela não é conveniente ser feita, no meu modo de ver, de uma maneira muito pontual. A minha sugestão seria que essa discussão de disciplinar, quer dizer, o diferimento ou não considerar um efeito provisoriamente, dá na mesma, está certo? Quer dizer, na verdade, tem um cálculo que aponta para melhor estimativa do valor, quer dizer, esse valor pode não ser considerado de uma maneira antecipada no processo tarifário, tanto faz o risco hidrológico como qualquer outro efeito. Aí, o que eu estava pensando é se nós não poderíamos fazer uma encomenda para uma proposta de como tratar um eventual diferimento de algum efeito no processo tarifário. Aí é mais abrangente, não é só risco hidrológico. Porque eu acho que essa matéria carece de uma disciplina por parte da ANEL. A gente tem feito de uma maneira pontual. Eu lembro de processos anteriores que, às vezes, e aí é o que me preocupa, às vezes, a empresa joga com uma certa conveniência, às vezes, até nem tanto sob a perspectiva do interesse do consumidor, de deslocar algum efeito desse para o próximo. E, quando nós estamos falando de uma empresa estatal que pode mudar inclusive o administrador, isso tem um efeito muito ruim, porque, às vezes, é deslocamento até para o próprio consumidor, porque aí tem um efeito da própria remuneração pela Selic. Então, não é indiferente esse deslocamento. Até também na linha que o próprio diretor André relata ao longo do seu voto, aquela preocupação que já foi manifestada, de se será que isso não estaria também, de alguma maneira, depondo contra o esforço e dar o sinal de preço e a neutralidade da parcela A, do seu ponto de vista econômico e financeiro. Então, estou só ampliando uma outra alternativa, que é na mesma linha de abrir ou de manter aberto ou abrir uma nova audiência que fosse o caso, para discutir entre outros assuntos, esse do risco hidrológico, mas não só esse, não sei o que vocês acham disso também, é outra alternativa. Veja, Romil, eu acho que a gente pode caminhar de forma concomitante, tanto com a sua proposição, quanto com a proposição do diretor Tiago. Esse tema de fazer um regulamento mais abrangente, sempre foi uma preocupação nossa em criá-lo, isso pode até vir entrar na agenda regulatória da superintendência, fazer essa avaliação. isso aí pode avançar de forma concomitante, entretanto, a nossa questão é pontual no que diz respeito a esse processo 5363, e o processo ele é específico no que diz respeito ao tratamento da previsão de risco hidrológico, então, acho que a gente consegue comungar aí as duas percepções, poderia-se avançar da forma como sugeriu o diretor Tiago, se a gente faria essa análise especificamente por risco hidrológico e com o comitante eu também acho correto fazer esse processo mais abrangente, que é uma preocupação que temos, e não é de hoje, sempre tivemos, toda vez que a gente vem o tema de ferimento aqui, sempre temos discussões e debates aqui no colegiado, e é um ponto a se pensar e discutir com a área, e colocar na agenda regulatória da área, apresentar uma proposta desse regulamento mais abrangente para a diretoria. Eu concordo com você, eu acho que pode conciliar as duas coisas, eu acho que valeria a encomenda de uma forma mais abrangente, mas realmente, essa audiência pública ela está muito restrita à questão do risco hidrológico, então eu acho que dá para conciliar assim o que você pondera. Nesse caso aqui então, o encaminhamento, Tiago, você está propondo que parece que a convergência é de não fechar a audiência, portanto, fica com a mesma regra que foi aberta a audiência, que lá já dizia que precariamente já seria aplicada a proposta, é claro que a possibilidade de não considerar, como você falou, nós já adotamos num caso, poderia adotar em outro, até fechar eventualmente a audiência pública, mas abrir, enfim, nós não deliberaríamos pelo regulamento indefinitivo, ele continuaria em aberto, é isso que você está propondo. manter a audiência pública em aberto e aí tem que converter o processo para diligência para que a área faça em 30 dias a proposta de abertura da segunda fase. Aí vindo para a segunda fase a gente coloca aqui e publica, publica a data em que vai receber as contribuições, aí vai decidir se tem presencial ou se não tem. Mas agora a decisão é de manter a audiência pública aberta e devolver o processo para a SGT em 30 dias, elaborar a análise lá do AIR para a gente para a audiência pública. Ok. A proposição do Tiago é a seguinte, aquele nosso texto de blindagem da conta bandeira, avaliar se de fato esse é o mais eficaz ou tem uma proposta mais eficaz e caso a área identifique uma proposta mais eficaz com o AIR, aí a gente abriria para uma discussão com a sociedade. Isso, mesmo que ela não ache nenhuma melhor que essa, a gente aí debate com a sociedade essa. Aí debate com a sociedade a proposta, exato. Ok, então, farei aqui os devidos ajustes para refletir o que está sendo discutido. Agora, como é que, vamos supor, como é que volta esse processo, como é que fica esse processo final da história, porque ele vai ficar como vista sobre a vista do André ou vai voltar a minha relatoria, como é que vai ficar? Do ponto de vista formal, o que está sendo colocado é o seguinte, bom, você está com a proposta, veja só, Jerosa, do ponto de vista formal, apresentamos uma proposta e o Tiago levanta, olha, mas vamos ver se essa proposta é mais adequada, tem que ter discussão com a sociedade. Então, no mérito estamos de acordo, agora vamos na forma. Na forma, há duas maneiras de fazer. Uma, eu posso tirar de pauta e instruir dessa forma, quando o texto estiver pronto, voltar para abrir audiência pública. Ou outra, a gente dá esse encaminhamento, a diretoria decide e aí a relatoria volta para o Jurosa. Para mim, tudo bem, eu não tenho nada contra voltar a relatoria para mim, não, eu só quero ver como a melhor forma de fechar isso, porque senão fica num limbo aí, aí eu não sei se ficou com o André ou ficou comigo. Eu acho que aí o secretário pode nos ajudar, mas eu acho que olhando para o nosso regimento, não é de mérito, é de forma mesmo, parece que a segunda alternativa que o André coloca fica mais apropriada, não sei o que que o secretário pensa. Isso, na verdade, não tem uma previsão tão expressa a respeito a poucos gêneros, mas, assim, como é um processo continuado e o processo inicia lá com o relator que já conhece bem a matéria desde o início, seria apropriado a gente deliberar com o, no caso aqui, o voto vista pontualmente sobre esse aspecto, como vai retornar para a área, retorna para a área quando a vota volta para o diretor original para continuar a audiência pública e que continua aberta. Até porque o relator não muda, não muda, apenas é um voto vista. Mas agora estou contado cedo contra hoje. Então vai para você, então. Você que sugere, eu acho que a proposta... Se todos estiverem de acordo, já fica aí consignado. A proposta mais simples, eu acho que é a gente conceder 30 dias para o diretor André reapresentar o processo com essa instrução. Porque ele que buscou essa solução, eu acho que ele tem mais condições de tocar esse processo do que os demais. E aí fica sem ter que converter em diligência, ele concede 30 dias a mais para ele e ele faz as diligências no gabinete dele. Aí a gente retira de pauta e concede para ele 30 dias, porque senão vai ficar voltando toda a reunião. Não? Ok, concedido. Ok, então deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui essas conclusões. Então, nós iríamos deliberar concedendo um prazo adicional de 30 dias, dado que venceu o prazo do voto visto hoje. De até, não estou contando. De até, isto. E aí, nesse prazo, essa diligência será feita e ele volta com uma, possivelmente, uma proposta de indicamento de uma reabertura da audiência pública com essa reflexão que será feita nesse período. Eu acho que se conseguir votar com menos de 30 dias é muito melhor que aí nós ganhamos o prazo que é para a audiência pública. A matéria jurosa, o número está muito simples. Eu acho que eu consigo resolver isso rapidamente com a superintendência. Tendo esse texto consolidado, a gente já traz para a pauta para abrir a audiência pública. Bem, então vamos ter que votar porque está tendo dando um encaminhamento. Então, em votação. Eu voto por conceder prazo adicional de 30 dias para a apresentação do voto visto. Eu também. Eu também concordo com o prazo. Também voto no sentido de concessão do prazo adicional de até 30 dias, como nós combinamos aqui. Próximo item. E aí